Olá, boa tarde para você que nos acompanha pela TV NBR, a TV do Governo Federal. Eu estou na Praia do Gonzaga, em Santos, no litoral paulista, e olha, hoje é o dia mundial da água e a chuva não deu trégua por aqui não, teve muita água por aqui. E aqui hoje também teve o lançamento do Plano Nacional de Combate do Lixo ao Mar. Esse plano foi lançado pelo Ministério do Meio Ambiente hoje de manhã, com a presença do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com várias ações. Houve uma limpeza de um mangue que fica aqui em Santos, também houve um barco que foi em alto mar retirar o lixo que já estava em alto mar, além de ações de concedização, de educação ambiental, aqui na Praia do Gonzaga. E esse plano, ele prevê uma série de estratégias, como por exemplo, mutirões de limpeza, como houve aqui hoje, na praia e também em alto mar. Além disso, campanhas de educação ambiental, o fortalecimento do sistema de coleta seletiva dos municípios, para que o lixo não chegue, não se acumule aqui nas praias, não passe por canais e chegue até o mar. E também é um trabalho para que o plástico das embalagens voltem para as indústrias e sejam reutilizados. São várias ações que o governo federal tem tomado, que tem pensado dentro desse plano, que faz parte de uma das ações do governo federal dos 100 primeiros dias de governo. Então, tem esse plano ambiental que está constando aqui, que foi iniciado hoje aqui em Santos. E em todo o mundo, a gente tem que ter uma ideia de que esse problema do lixo no mar é um problema mundial. Em todo o mundo, segundo uma pesquisa, até 12 milhões de toneladas de plástico chegaram nos oceanos só no ano de 2010. E esse é um problema que não causa apenas problemas para a biodiversidade ou para o ecossistema, para os animais. Pode causar problemas também para a saúde humana. Nós costumamos comer mexilhões, peixes, outros animais que vivem, que estão na vida marinha, e esses animais acabam consumindo, ingerindo microplásticos sem saber que estão ingerindo isso. E isso pode afetar a saúde humana. Além desse problema, outros problemas econômicos podem ser causados por causa do lixo no mar, problemas com a pesca, com a navegação, com o turismo e o lazer, por exemplo. Você pode saber mais informações sobre as questões ambientais e as ações do governo federal pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e também pelo Twitter. Continue conosco na TV NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.